Música Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberto o período extraordinário e a 320ª reunião plenária da 17ª Legislatura, 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, 61ª reunião plenária extraordinária da 17ª Legislatura, 1ª reunião plenária extraordinária do período extraordinário de 23 a 30 de dezembro de 2019, autoconvocação, 26 de dezembro de 2019, quinta-feira, 14 horas e 32 minutos. Nós faremos agora a suspensão da sessão para que possam os seus vereadores fazer o encerramento, os pareceres dos projetos que estavam elencados para esta convocação. Após a votação desses projetos, nós suspenderemos a sessão para reunião de líderes, para que se possa incluir o projeto dos agentes de saúde, que será feita uma nova sessão extraordinária, conforme já tinha sido deliberado e já tinha, inclusive, sendo falado já por outra luz. Então está suspensa a sessão para que os vereadores possam fazer os pareceres. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo A Casa dos Grandes Departes Declaro reaberta a presente sessão. Conforme o parágrafo 1º do artigo 224 do Regimento Interno, anunciamos a votação na próxima RPE da mensagem número 82-2019 da Autoria do Poder Executivo Municipal, que veta parcialmente as emendas do Projeto de Lei 92-2019, que estima a receita e autoriza a despesa do município de Passo Fundo para o exercício financeiro 2020. Aparecer pelo acatamento do veto parcial, relator-verador Alex Necker, com voto contrário do vereador Roberto Gabriel Tozon. Sr. Presidente, não sei se seria possível solicitar a procuradoria que nos auxilie para que, ao invés, como nós teríamos a tarde toda, até de noite, para discutir, se nós pudéssemos votar o projeto de lei 117, que diz respeito aos servidores que estão aguardando, principalmente os agentes de saúde, para que nós pudéssemos votar esse projeto. Os agentes de saúde não estão nesse projeto, não estão nessa ordem do dia ainda, não é, vereador? Essa ordem está na pauta. Está na próxima RPE. Está conforme combinado, já foi falado anteriormente. Solicito ao vereador Rafael Kulucchi, que faça, o vereador Grayson, que faça a leitura dos projetos que constam da ordem do dia. Ordem do dia, em discussão e votação. Projeto de lei complementar nº 16 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, adequação da carga horária de cargos públicos da administração direta, altera dispositivos da lei complementar nº 28, de 26 de dezembro de 1994, da lei complementar nº 203, de 4 de julho de 2008, e da lei complementar nº 204, de 4 de julho de 2008, e da outras providências, pareceres, CCJ, favorável, relator, vereador Patrick Cavalcante, CFPC, favorável, relator, vereador Roberto Tozon, CPDUI, favorável, relator, vereador Cláudio Luiz Gufa Soldá, CCCDH, favorável, relator, vereador Eloi da Costa. Projeto de lei nº 97. Senhores vereadores, senhores líderes, nós vamos fazer a leitura de todos os projetos que constam à ordem do dia. Daí fizemos a discussão agrupada, depois nós ouvissemos a votação por um. Um por um? Um por um? Tá, desculpa. Eu vou fazer um por um, então, não dá certo. Só os vetos que nós vamos fazer agrupados. Então, aberta as inscrições para os vereadores que desejam discutir o projeto de lei complementar nº 16 de 2019. De acordo? Considera-se discutido, então. Está em votação o projeto de lei complementar nº 16 de 2019 de autoria do Poder Executivo. O que é 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 o que é. Obrigado. Encerrada a votação. Aprovado, 20 votos favoráveis e um ausente. Solicito ao vereador Gleis faça a leitura do próximo projeto que consta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 97 de 2019, da Autoria do Poder Executivo Municipal, institui o programa Bolsa Mestrado para Educadores da Rede Municipal de Ensino, conforme especifica, com emenda modificativa do vereador Márcio Patucci e com mensagem retificativa nº 64 de 2019. Pareceres. CCJ, favorável ao projeto, a mensagem retificativa e a emenda modificativa, relator vereador Patrick Cavalcanti. CFPC, favorável ao projeto, a mensagem retificativa e a emenda modificativa, vereador relator Alex Necker. CPDIUI, favorável ao projeto, a mensagem retificativa e a emenda modificativa, relator vereador Ronaldo da Silva. CCCDH, favorável ao projeto, a mensagem retificativa e a emenda modificativa, relator vereador Saúl Spinelli. Certo, as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria. Sr. Presidente. Pois não, vereador. Só vou esclarecer aos colegas o objeto da emenda que nós fizemos. Na verdade, como trata de um programa para concessão de bolsas mestrado e doutorado para os professores da rede municipal, nós fizemos uma emenda que as instituições que, porventura, venham a ser contratadas pelos professores, tenham, obviamente, a afinidade de atender mestrados e doutorados na educação. Colocaremos primeiro em votação a emenda modificativa do vereador Márcio Patucci. Após a votação da mensagem retificativa e, por último, votamos o projeto com as emendas. Está em votação. Mensagem modificativa, então, altera a redação do artigo 2º do projeto de lei 097-2019. E, por último, votação da mensagem retificativa e, por último, votamos o projeto de lei 097-2019. E, por último, votação da mensagem retificativa e, por último, votação da mensagem retificativa e, por último, votamos o projeto de lei 097-2019. E, por último, votação da mensagem retificativa e, por último, votação da mensagem retificativa. Aprovada a emenda modificativa, 20 votos favoráveis, nenhum ausente. Agora, colocamos em votação a emenda modificativa. A retificativa, desculpe. A presente mensagem tem o objetivo retificar o projeto de lei encaminhada. A retificação é necessária tendo em vista a não inviabilizar a acumulação de bolsas eventualmente ofertada por instituições de ensino. Assim, propõe a retificação do inciso 5º do artigo 4º do projeto de lei. Só aguardar um pouco. Só aguardar um pouco. A retificação do artigo 5º 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 do art Obrigado. Cerrada a votação. Aprovada. 20 votos favoráveis, nenhum contrário. Agora colocamos em votação o projeto de lei número 97, 2019, com a emenda modificativa e com a mensagem retificativa. O projeto de lei número 98, 2019, com a emenda modificativa e com a mensagem retificativa e com a mensagem retificativa. Que bom que o Simpasso está na casa. O projeto, nós fizemos uma solicitação, um pedido de informação ao Executivo. Se existe a previsão, a dotação orçamentária, e de onde vai sair o auxílio. E se existe a previsão na LDO, quanto ao auxílio município. Só reiterando que é uma preocupação da casa, a questão do orçamento também. Nós não ficamos, e não veio até o momento, a resposta foi reiterada por três vezes o pedido de informação ao Executivo. O qual não veio, mas nós estamos votando favorável também ao projeto, senhor presidente. Pois não, vereador. Obrigado. Encerrado a votação. Aprovado. 20 votos favoráveis, nenhum contrário. Aprovado. Então, o projeto de lei número 97, 2019, com a emenda modificativa e com a mensagem retificativa. Solicito ao vereador Gleice que faça a leitura do próximo projeto que consta da ordem do dia. Projeto de lei número 105, de 2019, da autoria do vereador Eluí da Costa. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Pazfundo a semana de prevenção e combate à depressão pós-parto. Parecer e CCJ favorável, relator, vereador Gleison Consalter. CFPC favorável, relator, vereador Alex Necker. CFDIUI favorável, relator, vereador Aristeu Dallalana. CCCDH favorável, relator, vereador Rafael Colucci. Abertas inscrições para os vereadores que desejam discutir o projeto. Somente o autor vai falar no microfone de a parte. Pois não, vereador. Sr. Presidente, primeiramente quero agradecer a todos os relatores que votaram favorável e pedir aos colegas que votem favorável a esse projeto porque realmente a depressão após-parto é uma doença muito grave. Muito obrigado. Colocamos o projeto de lei número 105, de 2019, em votação. Obrigado. 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 però misericórdia Encerrado a votação. Aprovado 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma ausência. Senhor Presidente, quero agradecer aos colegas por aprovar esse meu projeto por unanimidade e dizer que, para mim, esse projeto tem muito valor pelo seguinte, porque eu sofri isso na minha própria família, dentro de casa, e a depressão após parto é uma doença grave que pode levar ao cônjugo, à separação, também maltrato à criança, morte à criança e até suicídio. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Gleis que faça a leitura do próximo projeto de lei. Projeto de lei nº 107 de 2019, da autoria do vereador Patrick Cavalcante, denomina de Rua Rodrigo Mocelim da Silva a Rua C, do loteamento Parque Viver de 2, conforme especifica. Pareceres, TCJ, favorável, relator, vereador Gleison Consalter. TPDUI, favorável, relator, vereador Luiz Miguel Chais. Abertas inscrições para os vereadores que desejam discutir o projeto. Cerrada as inscrições, só o proponente. O vereador Paulinho também foi inscrito, não aparecia aqui. Desculpe. Sr. Presidente, demais colegas vereadores, servidores municipais que aqui estão acompanhando o sindicato, colegas da imprensa, quero aqui saudar a nossa colega Taíta, as marias que aqui estão, a Bárbara, pedir a aprovação e o apoio aos colegas vereadores do projeto de lei que pretende e visa denominar a Rua C, vereador Paulo Neck, do loteamento Parque Viver de 2, com o nome de Rua Rodrigo Mocelim da Silva, visando, então, homenagear e trazer à memória do nosso querido amigo Rodrigo, um grande profissional na área que trabalhava, um excelente pai carinhoso, um amigo verdadeiro e um cúmplice como esposo. Essas são as definições que sempre a Taíta trazia do Rodrigo. Que, infelizmente, eu preferia não estar aqui, Taíta, fazendo esta homenagem aos colegas vereadores hoje e ter, Sr. Presidente, o Rodrigo nos sábados à tarde jogando futebol com a nossa turma, correndo com o Rodrigo, estando presente com ele. mas uma fatalidade aconteceu e o Rodrigo não está mais entre nós. E a forma que nós temos de fazer o reconhecimento e a memória dele, que fique viva, vereador Leandro Rousse, vereador Colucci, conosco, é ressaltar um pouquinho nesta homenagem. Quero dizer que tive o prazer de conhecer o Rodrigo como pai, como amigo, eu acho que bem mais do que muitos colegas que aqui estão, realmente, Taíta, ele era uma pessoa carinhosa, com um amigo, no canto galponeiro, Sr. Presidente. Quando nós íamos, via ele, com a Maria mais nova, dançando, dando toda a atenção, não dando muitas vezes atenção à própria Taíta, para poder dançar, mas estava lá com as filhas, dando todo o carinho que merece. Como amigo, tivemos o prazer de convidá-lo a jogar bola com nós, vereador Rousse. Durante as 17 anos, nós temos um time que todos os sábados se reúne, e o Rodrigo foi convidado a participar do time. Sempre que possível esteve conosco, sendo comprometido com os amigos, mas sempre deixou muito claro que, em primeiro lugar, esta foto que está ali, que é sua família. Então, tinha preparado aqui um curso mais longo, mas o que fica aqui, Taíta, é o carinho, o sentimento, a saudade, mas também a lembrança dos bons momentos que o Rodrigo trouxe quando estava conosco, e que ficará nos nossos corações e na nossa mente. Peço o apoio dos colegas vereadores para a aprovação do projeto. Obrigado, senhor presidente. Colocamos em votação o projeto de lei número 107, de 2019. Ah, desculpa. Paulinho. Está de volta. É a última sessão, a gente está cansado. Tenha o seu tempo. Estamos na última sessão, não é, Paulo? Mas ainda não nos passamos nos ditames do processo. Eu tenho certeza. Nós temos gasolina para muitos e muitos anos ainda. Certo? Mas, super brincadeira, presidente, mas eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o nosso esposo da Taíta, nossa colega e amiga particular da Taíta. Mas, todos os anos que estamos aqui nesta casa, eu conheci o marido da Taíta. Mesmo não tendo visto pessoalmente o tamanho carinho que essa pessoa tem lá de cima pela família. Respeito e um grande profissional. Infelizmente, como o vereador Patrick falou, infelizmente, nós estamos hoje aprovando um projeto que não era para ter acontecido. Obrigado, presidente. Obrigado, Paulo. Desculpe não ter chamado antes. Colocamos agora, então, em votação, projeto de lei nº 107, de 2019. Legenda Adriana Zanotto Sr. Presidente, justificativa de voto? Pois não, vereador. Primeiro, o que eu gostaria de dizer é que, infelizmente, nós estamos votando na tarde de hoje este projeto triste para nós de passo fundo. E eu quero me congratular aqui com a nossa servitora Taíta, com seus filhos, e dizer que um cidadão perdeu a vida em pleno exercício das suas funções. Diga-se de passagem, os meios até hoje ainda não foram totalmente esclarecidos. Mas, infelizmente, então, que a Taíta e suas filhas levem de recordação, é o que nos resta, eternizar, parabenizar o autor do projeto, eternizar com o seu nome, porque a falta dele vai continuar prevalecendo na família e no meio dos seus amigos e entre nós também. Obrigado, vereador. Justificativo de voto, senhor Presidente. Pois não, vereador. Também quero, inicialmente, cumprimentar o vereador Patrick, parabenizá-lo pela lembrança, pela iniciativa. Vereador, com carinho aqui, saudar também a nossa colega Taíta, que está aqui, juntamente com a sua família, as lindas filhas que estão com ela, e dizer que essa é uma singela homenagem, mas que a emoção que ela está sentindo hoje, tantas outras pessoas já sentiram aqui nessa casa, eu mesmo já senti quando meu pai foi homenageado, e eu acho que pessoas boas como era o Rodrigo, que eu não tive a oportunidade de ter uma amizade com ele, mas só ouvi falar bem dessa pessoa, da educação que ele trouxe da sua família, da gentileza que ele era no trato com as pessoas, na parceria, na amizade, e acho que pessoas como essa não devem nunca ser esquecidas. E um jeito de a gente não esquecer jamais dessas pessoas é eternizar colocando um nome em uma rua, em algum órgão público, para a posteridade. Então, meus parabéns e o meu carinho aqui para a família. Obrigado, vereador. Rapidamente, presidente. Pois é, vereador. Primeiro, parabenizar o autor pelo projeto, e segundo, dirigir palavras a Taíta, nossa colega, ele foi minha colega de faculdade, agora colega aqui na Câmara de Vereadores. Dizer que, sem dúvida nenhuma, a ausência do Rodrigo, ela deve ser sentida todos os dias. E esse pequeno momento que a Câmara de Vereadores de Passo Cundo propicia, através do projeto de lei do vereador Patrick Cavalcanti, tenta ser algo que possa reconfortar, confortar a família nesse momento, que certamente é um momento difícil. E nós esperamos que essa homenagem, ela possa servir, como vários outros momentos, mensagens, recordações, como algo confortante, que conforte a família, as filhas e todos aqueles que conviveram com o Rodrigo. Parabéns, vereador Patrick, e nosso carinho com a Taíta e com as suas filhas. Cerrado a votação. Aprovado. 20 votos favoráveis, nenhum contrário. Solicito ao vereador Leandro, faça a leitura do próximo projeto. Projeto de Lei nº 110-2019, da autoria do vereador Paulo Neckle, denomina de Travessa José Brizola, da Vila Jardim, o trecho compreendido entre a Avenida Salsano da Cunha e a Rua Edmundo Traim. Pareceres CCJ favorável, relator vereador Gleison, Monsalter, TPDUI, favorável, relator vereador Luiz Miguel Chais. Abertas inscrições para os vereadores que desejam discutir o projeto. Pois não, vereador. Rapidamente, só explicar. É uma travessa, mais ou menos, ali na Vila Jardim. Existe a Rua José Brizola. E depois foi aberta, de forma transversal, essa travessa, que até hoje não possui CEP, não possui um nome oficial. Então, através desse projeto, presidente, nós estamos oficializando essa travessa, que possa ter CEP para que as correspondências contra de água, de luz, cheguem mais rapidamente e no endereço correto. Obrigado, vereador. Cerrada, então, as discussões. Colocamos em votação. Projeto de Lei nº 110, 2019. Projeto de Lei nº 110, 2019. Projeto de Lei nº 11, 2019. Projeto de Lei nº 11, 2019. Cerrada a votação. Aprovado. 20 votos favoráveis, nenhum contrário. Solicito ao vereador Gleice que faça a leitura do próximo projeto, que consta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 111, 2019. De Autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso de bem imóvel público conhecido como Parque de Exposições Volmar Salton e da Outras Providências. Pareceres. CCJ favorável, relator, vereador Patrick Cavalcante. CFPC favorável, relator, vereador Leandro Rosso. CPDUI favorável, relator, vereador Cláudio Luiz Gufa Soldá. CCCDH favorável, relator, vereador Pedro Danelli. Obertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria. Obertas as inscrições Mais algum vereador? Cerrada as inscrições. Primeiro vereador, vereador Renato Tchek. Boa tarde, senhor presidente. Última sessão. do ano, quero lhe dar os parabéns por excelente trabalho, do jeito que conduziu como presidente da nossa Câmara Municipal de Passo Fundo. Os colegas vereadores, comunidades aqui presentes, na tarde de hoje. Um ano de muito debate, um ano de muitos projetos projetos que revoltou partes da comunidade do Passo Fundo. Alguns projetos votamos favoráveis, outros contrários. Temos o nosso posicionamento político. Enfim, quem quer calmaria e tranquilidade, vereador Patrick, não se envolva com a política, não é da luz. Faz parte. Todos os projetos que esse vereador discutiu aqui, nunca foi em relação de querer atacar pessoalmente um colega ou coisa parecida. Faz parte. É totalmente político. E hoje, mais um projeto que vem para essa casa do nosso executivo que eu falo a mesma coisa. Nada contra a pessoa do nosso prefeito, mas contra alguns projetos que a gente entende que não pode ser também tudo como o nosso prefeito quer. E agora vem mais esse projeto aqui que encerrando o ano que o nosso poder executivo quer celebrar um contrato de concessão de uso do bem imóvel do parque de exposição Vormar Saltão. Aí, frica. Esse vereador aqui vem batendo desde o começo do ano que nós temos que enxugar a máquina pública. E o próximo prefeito que nós temos muitos candidatos, inclusive dois ou três candidatos, colegas, vereadores, Patucci, Patrick, possivelmente daqui um pouco com muitas um pouquinho de percentual mais baixo este vereador aqui há uma possibilidade. Então, nós temos que enxugar a máquina pública, diminuir secretarias, diminuir aluguéis, como estão querendo fazer muitos representando o povo em todo o Brasil. e o parque da Eifrica está lá, é do poder público, é da comunidade Passo Fundo. Nós só podemos enxugar os aluguéis que está sendo gasto na nossa cidade de Passo Fundo mais de três milhões de reais por ano em aluguéis. Três milhões e trezentos o vereador Toson trouxe aqui em uma das sessões e outros colegas também em aluguéis. E o parque da Eifrica pode ser direcionado para colocar todas as secretarias que nós temos na cidade de Passo Fundo lá. Essa é a minha ideia, é a minha opinião. Teria que ser debatido com a comunidade de Passo Fundo sobre essa situação. Isso diminuiria três milhões e trezentos mil reais. Ficaria um acesso fácil para a comunidade de Passo Fundo para ir até o parque da Eifrica. Hoje o conselho tutelado na nossa cidade fica ali no centro de Passo Fundo para você poder ir até o conselho tutelar e estacionar seu carro é uma dificuldade tremenda. Muitas pessoas vêm até o nosso gabinete querendo procurar uma secretaria. Não se sabe onde é que é a secretaria. Muitas delas é na região central. Quase impossível você chegar até a secretaria. Todas o acesso dos nossos bairros de vila é bem pertinho das perimetrais. Em dez minutos você estaria no grande complexo de secretaria que se tornaria lá no parque da Eifrica. ônibus teria para ir até o local. Por que não ceder ônibus? Tem que pensar como eu digo como eu digo tem que ser debatido ou será que é bom pagar três milhões e meio de aluguéis? É melhor então. É melhor né? Paguemos três milhões e meio de aluguel é pouquinho dinheiro né? A nossa saúde precária como está às vezes não querem aumentar dois, três mil reais para um médico atender locais onde muitos de vocês vão e não tem um médico. Estou falando em três milhões e meio e a única possibilidade que eu vejo é ocupar o espaço daquele e colocar ônibus para ir até aquele local. Então eu acredito que não é o momento de votar a favor desse projeto antes de fazer um grande trabalho. Obrigado vereador Renato Ecker próximo vereador vereador Márcio Patucci. Senhor presidente senhores vereadores comunidade que nos prestigia telespectadores do canal 16 eu quero falar um pouquinho diferente do meu colega vereador Tiaquinho por óbvio respeitando a opinião dele mas contrariando na sua explicação dizer que li atentamente e conversei um pouco com o vereador Luiz Miguel sobre esse projeto vereador Ronaldo que é o nosso que é o líder da situação dizer que quando a gente não consegue cuidar do patrimônio público uma das soluções do poder público é a otorga iniciativa privada se nós voltarmos o tempo aqui presidente a gente vai lembrar que essa casa autorizou e eu votei favoravelmente a concessão do ginásio do Teixeirinha para a iniciativa privada a prefeitura fez a época um orçamento de 5 milhões para consertar o Teixeirinha foi entregue a iniciativa privada por 500 mil foi consertado está lá funcionando o Teixeirinha vereador Dallalana e o caso do parque da Ifrica ele me parece o mesmo fim mas a crítica que eu faço aqui e os vereadores por favor não me entendam mal é que o projeto poderia ter vindo com uma otorga onerosa a vereador São ou seja a empresa que for assumir a exploração desse parque poderia construir por exemplo uma escola para o município posto de saúde poderia fazer um aparelhamento em qualquer outra necessidade pública isso faltou no projeto vereador Paulo faltou no projeto a lei que autoriza a lei autorizativa que nós vamos votar hoje aqui ela não discorre sobre isso ela apenas concede pelo prazo de até 20 anos sendo que eventuais benfeitorias realizadas lá no parque da Ifrica ao final dos 20 anos fica com o município ela não fala nada absolutamente nada diferente disso e qualquer contrato que for realizado entre terceiros e a iniciativa pública e o poder público se não tiver lei autorizativa definindo os seus parâmetros ela não vale então a única crítica que eu faço é justamente isso poderia ter vindo sim com a definição de uma otorga onerosa permitindo com que a empresa ou o sindicato ou enfim aquelas pessoas que fossem interessadas para a manutenção do parque da Ifrica pudesse então destinar algo para a população da cidade para a população aqui de Passo Fundo então a única crítica que eu faço é essa única contestação e mais uma vez aqui fazendo valer que infelizmente foram sete anos de gestão do prefeito Luciano e que não deu fim não teve como cuidar do parque da Ifrica infelizmente estive lá há um ano atrás as estruturas totalmente abandonadas precárias infelizmente isso demonstra um descuido que essa administração teve com aquele patrimônio público que foi um grande local para a realização de feiras no setor produtivo da nossa cidade começou lá em 1990 depois vieram até o prefeito Júlio Teixeira foi o último prefeito que fez uma grande feira em 1998 e de lá para cá infelizmente aquele parque não teve a sua finalidade atendida como foi lá no início a realização das feiras da Ifrica então serei senhor presidente o próximo vereador é o vereador Ronaldo Rosa senhor presidente colegas vereadores público presente aqui nossa boa tarde sejam todos bem-vindos à Casa do Povo acerca desse projeto que é um projeto que autoriza poder executivo está pedindo autorização da Câmara para poder fazer uma licitação pública que vai ser aberta portanto para que qualquer entidade que assim entender e que tenha desejo possa se candidatar para assumir lá o parque de exposições Valmar Sauton que poucos sabem ou conhecem por esse nome o parque popularmente é conhecido como parque da Ifrica mas eu pergunto para os senhores há quanto tempo não temos mais Ifrica em Passo Fundo mais de 20 anos 20 anos lá também aconteceu a Mostra Nacional de Pequenos Animais foi outro grande evento que deu notoriedade para aquele parque que também há muito tempo não acontece então quando a gente fala em enxugar a máquina pública a gente tem que se lembrar que apesar de não estar sendo utilizado assidualmente aquele parque para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia e concordo aqui com o vereador Márcio Patucci que está depredado está abandonado em muitos aspectos mas mesmo assim são gastos 13 mil reais por mês na manutenção daquele parque ou seja um dinheiro jogado no lixo faz 20 anos se gasta em média 13 mil reais na manutenção o poder executivo não pode mais tolerar que esse dinheiro vá fora ou seja desperdiçado desta forma e nós temos outros belos exemplos que foram já colocados em prática aqui na nossa cidade os senhores vão se lembrar já foi citado aqui que é algo semelhante que vai acontecer com o parque da Ifrica a questão da concessão do ginásio Teixeirinha que também estava numa situação de difícil manutenção por parte do executivo o executivo concedeu através também de uma licitação pública ao esporte clube gaúcho que está lá e muito bem cuidando recuperando aquele espaço dando vida novamente isso aconteceu agora mais recente no parque da Gare onde nós temos ali o centro gastronômico da Gare que é um dos locais hoje mais agradáveis na noite de Passo Fundo recuperando um espaço histórico importante no centro no coração da cidade onde as pessoas estão lá frequentando são centenas milhares de pessoas por semana passando por aquele local onde há pouco tempo atrás quase ninguém passava então o que vai se fazer agora com o parque de disposições de Romário Saltão é exatamente isso que é uma entidade pública ou privada que atenda as características do processo possa se candidatar e assumir aquilo lá e tomar conta permanecendo como patrimônio do município poderá retornar ao patrimônio do município depois inclusive com bem feitorias e já tem o apoio de todas as entidades representativas da nossa cidade talvez muitos senhores não saibam mas nós temos aqui em Passo Fundo um órgão que é o chamado Conselhão e eu estive presente naquela reunião que foi na sede da CISA onde lá estavam representantes de mais de 40 entidades de Passo Fundo a CISA CDL Sinduscons Sindilojas Sindicato Rural enfim Universidade de Passo Fundo e Médio tantas e todos lá foram praticamente unânimes em concordar com esse encaminhamento que o Poder Executivo estava dando então é um desejo da cidade é um desejo de quem representa a cidade e é bom para o futuro de Passo Fundo então defendo essa ideia vou estar favorável obviamente e tenho certeza que em pouco tempo nós vamos estar aqui também fazendo uma manifestação a exemplo desta que a gente falou do Ginásio Teixeirinha e também do Centro Gastronômico da Gare falando a mesma coisa do que aconteceu com o Parque da Ifrica tão logo ele possa ser utilizado ou possa ser encampado por outra instituição importante lembrar que o Poder Público tem as suas demandas nós passamos por um período difícil em termos econômicos que afetou todos os órgãos públicos as prefeituras os governos e os estados estão aí vivendo um caos praticamente e o Poder Público não tem mais condições de ficar desperdiçando esse dinheiro num espaço que está sendo obsoleto não está sendo aproveitado e que não está dando retorno nenhum para a comunidade então vai dar retorno para a comunidade e não vai mais ser gasto para o Poder Público muito obrigado senhor presidente próximo vereador vereador Patrícia Valcante senhor presidente colegas vereadores retorno à tribuna para trazer minha manifestação favorável ao projeto nós temos trabalhado para resgatar e trazer de volta os espaços públicos que hoje são de poder do Poder Público mas que não estão sendo utilizados pelo Poder Público vereador Renato vem aqui com a preocupação pertinente vereador Renato quanto a questão da IFRICA que poderia ser um espaço para a comunidade mas discordo de vossa excelência de vossa excelência quanto ao acesso fácil na minha concepção é distante é longe um acesso fácil seria nós construirmos o Paço Municipal no antigo CTG Getúlio Vargas ao lado aqui daquela de vereadores do estacionamento isso sim é um acesso fácil à população queria trabalhar com vossa excelência para que a gente possa discutir esse tema quanto a questão da IFRICA como disse o Ronaldo Rosa um custo mensal de 13 mil reais por uma instituição que não tem a utilização nenhuma espaço que nós temos que resgatar e nós vamos discutir na casa hoje é a revogação da lei de concessão para o Cresci um espaço público um espaço nobre ao lado de um CAIS um equipamento público que tem um investimento de mais de um milhão e meio para ser ampliado e que não pode ser definido porque está hoje numa questão judicial sendo discutido se a Câmara poderia ou não ter revogado então o prefeito dizendo bem se a Câmara não pode eu posso se estão mandando para a Câmara de Vereadores e aí nós teremos o espaço público devolvido à comunidade e ampliação do nosso posto de saúde que é importante para a comunidade agora esta questão do Cresci vejo do Cresci desculpa do parque lá é autorizativo está pedindo autorização da Câmara de Vereadores para que possa fazer então uma concessão e dentro da concessão ele poderá no contrato firmar bem feitorias ou contrapartidas como foi feito aqui o projeto em lei vereador Paonec lá do Jobuticabal Jobuticabal que se pode ser feito depois quando for fazer o contrato também pode ser feito nesse mesma situação então no nosso sentido nós estamos e seremos favoráveis porque é 13 mil reais colocados fora vereador Pedanelli nós que moramos e temos residentes naquela região sabemos que aquele espaço não tem utilidade nenhuma a não ser para muitos que acabam fazendo arrancadão pegadinhas mas já tivemos com isso até mortes pessoas que sofreram acidentes e as suas vidas foram ceifadas então nós temos que apoiar esse projeto votar favorável e assim votará a bancada do DEM porque é um espaço que precisa ser devolvido à sociedade e nós temos que trazer a iniciativa privada uma parceria público-privada como deu certo na Gare como deu certo no ginásio Teixeirinha seu presidente era isso obrigado próximo vereador vereador Paulo Neck eu quero para o presidente Rigon colegas vereadores senhoras e senhores que se encontram no plenário na tarde de hoje famílias que nos acompanham pelo canal 16 pelas redes sociais eu queria lembrar ao nosso colega Tchekinho que não é todo dia que as pessoas que moram em Passo Fundo possam se deslocar até quase Mato Castelhano não é todo dia não é a qualquer hora a melhor coisa que está sendo feito é nesse projeto pedindo autorização para a Câmara de Vereadores para que seja concedida a iniciativa privada aquela área para que seja bem administrada como aconteceu aqui como os colegas falaram o ginásio Teixeirinha o espaço da Gare e são apenas dois exemplos vereador Rufa que nós podemos citar aqui que deu certo e como o Patrick falou amanhã depois nós estaremos aqui falando que esta casa agiu certo aprovando esse projeto porque através da iniciativa privada certamente aquele espaço será ocupado pela comunidade de Passo Fundo da melhor maneira possível voltando atrás infelizmente se encontra na situação as edificações lá existentes mas eu quero lembrar também que o ginásio Teixeirinha chegou até ser nesta tribuna aqui sugerida por um ex colega vereador que fosse implodido sério mesmo gente eu achei que não era verdade aquilo que eu tinha escutado alguns anos atrás mas aconteceu e foi verdade não é Dalarana infelizmente nós tivemos que escutar esse horror está lá foi entregue para a iniciativa privada para o Gaúcho bem conservado com meia dúzia de reais está lá o ginásio em pé nunca vai cair aquilo lá porque eu conheci desde a primeira estaca a estaca com maior profundidade tem 16 metros e meio de profundidade a altura dele é que nem um prédio de 12 andares da cancha até o telhado está lá de pé não é qualquer vento que vai derrubar e não é qualquer vereador que vem aqui dar uma sugestão para que seja implodido então eu acho que essa casa vai votar de forma unânime favorável porque nós temos o município tem que se preocupar com saúde educação segurança o resto nós temos que entregar para a iniciativa privada obrigado presidente próximo vereador vereador Esteu Dalarana senhor presidente comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16 eu criei uma frase nessa casa vereador Paulo Neck que muitas e muitas vezes eu disse que eu ia morrer e não ia ver tudo de tanta bobagem que eu vi ser falado nessa tribuna e uma dessas bobagens foi isso eu estava lembrando escrevi aqui e vossa excelência veio falar da questão de que foi sugerido nessa casa um dia de ciúme ciúme de prefeito A ciúme de prefeito B que faz alguma coisa e deixa marcado eu sempre sugeri senhor presidente que a questão do ginásio Teixeirinha era um ciúme porque era o maior ginásio do interior do estado do Rio Grande do Sul que foi pedido que foi pedido para fazer aquele ginásio assim como esse parque Pedrinho quando foi criado foi importante porque a cidade de Passo Fundo respirava o esporte e muitas pessoas não entendem que esporte é vida que esporte é educação que esporte é uma das coisas que tira as crianças da droga do mau caminho e eu defendia muito aquela estrutura nem o prefeito quis fazer o ginásio Teixeirinha o ginásio Teixeirinha quem quis fazer foi a comunidade de Passo Fundo que se reuniu porque no auge do futsal que hoje graças a Deus eu quero parabenizar essas pessoas que estão fazendo o futsal voltar a ter as atividades e a grandeza na cidade de Passo Fundo pelo trabalho presidente e precisava de um ginásio daquele tamanho que ficava duas mil pessoas fora do ginásio do Capinguí para assistir os jogos da série ouro de onde Passo Fundo chegava a ter quatro, cinco times na série prata do futebol gaúcho mas eu quero fazer um apelo aqui presidente vamos aprovar esse projeto é importante que aquele patrimônio tudo que está sendo depedrado que está sendo saqueado que está sendo invadido se transforme em algo de produtivo para a cidade vereador João dos Santos produtivo porque se alguém fizer alguma coisa lá vai gerar riqueza vai gerar emprego vai gerar renda para que aquilo aconteça mas não tirem esse nome vereador Patrick vou fazer um apelo Parque Valmar Salton esse homem foi um dos homens mais importantes da história dessa cidade principalmente na questão de ser humano de humanidade o nosso patrono do nosso querido gaúchinho do nosso gaúcho pouposo de chegar a ser o melhor time do interior do Rio Grande do Sul esse homem vereador Pedro Daniele por ele nós corríamos atrás de uma bola caía fora do estádio com oito anos de idade para o clube não perder a bola para o clube não perder a bola porque a bola era um patrimônio e hoje quando você fala em futebol você fala em milhões em milhões e a gente corria não quero de maneira nenhuma essa família nunca pertenceu ao partido que eu fui porque eu só tive um partido na minha vida que era o partido real dos trabalhadores que era o PTB essa família sempre foi do PDT vereador de Miguel e esse homem seu Valmar Salton ele deu o presente mais valioso que eu ganhei junto com o professor Carlos quando eu tinha oito anos de idade eu juntava a bola lá atrás da goleira do Gaúcho para não cair dentro de uma lagoa nas leitarias que tinha lá para trás do Valmar Salton e ele me deu a minha primeira chuteira vereador Pedro Daniele um tanto assim maior que o meu pé e ele disse assim vou te dar uma maior porque daí vai durar bastante tempo porque senão o ano que vem não te serve e eu não tenho outra para te dar guri esse homem ajudou todas as pessoas humildes que ele enxergou durante a vida dele uma coisa meu prefeito nosso futuro prefeito nas próximas legislaturas não tire esse nome sagrado já que nós perdemos o estado de Valmar Salton do Gaúcho de uma pessoa tão importante da nossa cidade porque quem não tem passado não tem presente e quem não tem presente não tem futuro então vamos preservar o nome desse homem o nosso patrono do nosso querido Gaúcho de toda a comunidade do Boqueirão e de Passo Pundo Valmar Salton esse nome tem que ser mantido vereador Patuzzi a qualquer custo seja quem quer que seja que vá usar aquela área que eu tenho certeza que vão fazer bom uso e vai ser bom para o Passo Pundo obrigado presidente próximo vereador vereador Elui Costa senhor presidente colegas vereadores cumprimentar todos que estão aqui na casa do povo os funcionários municipais quero dizer que todos conhecem aquele pavilhão vizinho ali do Parque Valmar Salton a Seasa abandonado foi gastado um monte de dinheiro público naquele pavilhão e destruído agora nós estamos falando do Parque Valmar Salton se nós for lá hoje tem capoeira mato está alto tem um monte de pavilhões em cima desta área uma área nobre eu conheço bem aquela área lá e hoje nós vamos votar um projeto e eu acho que é um projeto importante porque nós vamos dar o direito de uma empresa privada dominar e explorar aquela área mas nós esperamos que a empresa que for explorar aquela área que respeite o meio ambiente porque nos fundos daquela área ali tem nascente da água que nós bebemos portanto já declarei meu voto e eu espero que aquela área seja pública privada e que desfrutem do melhor porque é uma região boa e é uma área bem localizada seria isso senhor presidente um abraço a todos vereador 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 rúdio contemplado próximo vereador vereador joão de santos contemplado próximo vereador vereador rafael colucci contemplado cerrada as discussões colocamos em votação projeto de lei número 111 de 2019 a ver a 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 Justificativa de voto, Sr. Presidente. Pois não, vereador. Só para falar sobre a Justificativa do Paulo Neck, que falou que a Ifrica fica perto de Mato Castelhano, queria dizer que a Ifrica fica em frente ao aeroporto de Passo Fundo, vereador Paulo Neck, o senhor tanto briga para reformar o aeroporto. Então fica bem pertinho, isso facilita até as pessoas que vêm até o aeroporto de viagem que querem usufruir dos serviços da prefeitura ou das secretarias que lá se instalariam, para facilitar a vida da nossa cidade de Passo Fundo. Mas, como digo, temos que rever essa situação aí com a opinião do Paulo Passo Fundense. Presidente. Pois não, vereador. Enquanto o vereador Luiz Miguel e o vereador Patúcio votam, eu queria alertar o nosso colega Tiaquinho que um aeroporto não pode ficar dentro de uma cidade. só isso, apenas isso. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Quero justificar meu voto, porque sei da dificuldade que todas as cidades do Brasil têm na questão de ter remédio para as pessoas carentes, e que o município, como não tem nenhum projeto adequado para aquilo, que a iniciativa privada faça isso, assim como foi feito no ginásio Teixeirinha, e que tenha rentabilidade e tenha lucro para o município de Passo Fundo. Cerrado a votação. 17 votos. Alvoráveis, três contrários. Pois não, vereador. Só uma justificativa de voto. Eu só votei o contrário, porque aí no projeto não diz a concessão para quê, que eles deviam ter localizado a empresa que vai ter o concesso, para a gente saber. A gente vota sem saber o que está votando. Então a gente vota por votar? Não, tem que saber. Qual é a empresa que vai usar a concessão? Não diz nada. Então eu votei o contrário por causa disso. Obrigado, vereador. Senhor presidente. Pois não, vereador. A bancada do PDT não fechou questão. Votei favorável. Ao contrário, vereador Marcio, eu estou favorável. Eu apenas justifico que não me senti contemplado com as informações contidas no presente projeto. Obrigado, vereador. Justificativa de voto, senhor presidente. Votamos favorável, o projeto já está aprovado, é importante para a cidade. Lembrar que o poder público não dispõe de condições de gerir, de fazer essa manutenção no parque, entregando, que é o que está acontecendo em todo o país, é a parceria público-privada que tem dado certo. E o Passo Fundo avança aprovando esse projeto. E dizer que não está contemplado ali no projeto, até para esclarecer a comunidade, quem será que vai ocupar, porque esse projeto é apenas um projeto onde o Poder Executivo está pedindo autorização para abrir uma chamada pública. Então, nós só vamos saber quem é a entidade depois que houver a chamada pública. Obrigado, senhor presidente. Pois, não, vereador. Questão de ordem, presidente. Pois, não, vereador. Quanto ao horário da votação, e lembrando que a gente reforçou a importância de nós terem tido o horário de manhã, nós não tivemos, então, nós estamos aí com 5 e 10, temos o horário de votação. Encerrado, então, as votações. Nada mais, então, havendo a declarar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária, realizar-se hoje, dia 26 do Corrente, às 17 horas e 40 minutos. Convoco agora, encerro, então, a apresentação, convoco os líderes e os presidentes das comissões para uma reunião no plenarinho, onde definiremos a próxima votação. Senhor presidente, só para colaborar. Pois, não, vereador. O projeto, ele está pronto? Agora nós vamos lá na reunião. Nós temos que votar, tem a meia hora entre uma sessão extraordinária e a outra. Convoco, então, os senhores líderes para a reunião no plenarinho. O que é importante para você? É importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Governo número regimental, evocando a proteção de Deus, declaro aberta a trezentésima, vigésima e primeira reunião plenária da décima sétima legislatura. Sexta, segunda reunião plenária extraordinária da décima sétima legislatura. Segunda reunião plenária extraordinária do período extraordinário de 23 de dezembro a 30 de dezembro. Autoconvocação 17 horas e 47 minutos entramos na ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto que consta da ordem do dia. Ordem do dia em discussão e votação conforme parágrafo 1º do artigo 207 do regimento interno o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara maioria absoluta 11 votos favorável mantém o veto contrário rejeito o veto o presidente manifesta seu voto mensagem número 82 de 2019 da autoria do poder executivo municipal que veta parcialmente as emendas ao projeto de lei número 92 de 2019 que estima a receita e autoriza a despesa do município de Passo Fundo para o exercício financeiro de 2020 parecer CFPC pelo acatamento do veto parcial relator vereador Alex Necker com voto contrário do vereador Roberto Tozon aberto as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria presidente pois não vereador eu gostaria de apresentar a proposta para consultar o plenário que nós pudéssemos fazer a discussão em bloco exatamente nós vamos fazer a discussão em bloco então quem quiser abrir quem quiser solicitar a palavra discute em bloco depois nós vamos definir a votação cerrada então as inscrições primeiro o vereador vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá senhor presidente colegas vereadores comunidade que não assiste para o canal 16 e também para as redes sociais eu presidente eu fiz três emendas duas vetadas e uma aprovada então eu quero falar da aprovada vereador Clúcio a vetada é 50 mil reais para a ampliação do serviço de castração animal realizado pela Secretaria do Meio Ambiente essa foi aprovada 50 mil que é 150 mil 185 mil para a saúde e 185 mil para outros diversos então 50 para a castração e 135 mil eu fiz para vídeo monitoramento que foi vetada então vou deixar a casa do prefeito que vetou o monitoramento se eu não gosto de segurança não posso fazer nada mas ele votou 135 mil para o vídeo monitoramento eu acho que ele queria de certo botar aqueles vídeos para cobrar a multa como ele já queria antes então ele continua mal intencionado nosso prefeito e os 185 mil eu botei para a compra de medicamentos 185 mil para a compra de medicamentos isso é uma piada todos os colegas vêm aqui e falam que falta remédio de reclamo as pessoas vêm reclamar nos gabinete que falta a falta de remédio e eu dei 185 mil não posso pegar parte e os 185 mil que eu dei não pode não pode não pode fazer a compra de remédio que vem federal mas eu prefiro quantas vezes o prefeito já comprou o remédio teve que comprar não custa as pessoas compram o remédio para botar nas farmácias tem a farmácia mais perto tem a farmácia mais perto que vai nos bairros compra os 185 mil não vai fazer não vai é direito do vereador fazer isso então ele que pegasse os 185 mil então eu peço para os colegas vereadores que tantos falam aqui as pessoas vêm reclamar de remédio e não tem gente vamos drubar esse veto por menos 185 mil que o remédio as pessoas precisam sempre reclamando que não tem no PAN não tem nos CAIS não tem na farmácia mais perto que vai a ambulância então eu botei minhas emendas três emendas só duas vetadas e uma aprovada e ele botou acho da castração porque ele viu 50 mil porque sabe o que eu ia fazer Betinho eu ia trazer toda a cachorrada ali na frente da prefeitura porque 50 mil quantas castrações dá e tu vai nos bairros é toda aquela cachorrada que as pessoas não conseguem nem entrar mais o correio já vendo várias pessoas todos os bairros vem reclamar que o correio não entra mais devido aos cachorros então botei 50 mil para castração por causa disso aí e os 185 que ele vetou então a gente fica aqui batendo toda vez na saúde bate a gente bate colegas vem aqui e fala então eu quero que os colegas me ajudem a derrubar esse veto dos 185 mil que as pessoas precisam de remédio não é só quando quer federal se não existe então é seu presidente obrigado próximo vereador vereador Ronaldo Rosa senhor presidente colegas vereadores então vou falar rápido aqui acerca dos vetos que vieram do executivo as emendas propostas pelos vereadores foram um total de total de 96 emendas apresentadas aqui pela Câmara de Vereadores ou melhor 97 emendas porque tivemos uma 96 impositivas e uma autorizativa e dessas então o Poder Executivo acabou vetando 53 43 e demonstrando interesse em sancionar 43 das impositivas inclusive eu mesmo que sou da base do governo e do governo tenho das seis emendas impositivas que eu fiz quatro foram vetadas então já li aqui a justificativa do Poder Executivo foram emendas vetadas por questões técnicas estudadas e analisadas pela Procuradoria do Município e orientaram que assim deveria ser feito então eu quero dizer para os colegas vereadores que muitos que eu não tenho como falar de uma por uma mas que eu dei uma passada aqui muitos o valor da emenda impositiva ele é insuficiente para aquilo que está sendo proposto em outros acaba tirando dotações orçamentárias de programas onde o município não pode mexer outras emendas referente à questão de recursos que também vem da União e aí eu até parabenizo aqui o vereador Rufa que sempre se preocupa muito com a área da saúde e é uma preocupação de todos nós mas mesmo que a emenda eventualmente não seja acatada ou não seja mantida não impede de ser feita a proposta do vereador porque há um entendimento que os recursos que vêm da União eles podem suprir essa necessidade se eventualmente a emenda impositiva não permanecer e a questão específica aqui com relação ao projeto do vídeo monitoramento foi firmado lá no passado importante lembrar um termo de cooperação entre o Estado e o município que é para a instalação desse programa de vídeo monitoramento nós obviamente eu também fiz emenda para o projeto nós obviamente podemos colocar mais recursos nesse nesse programa mas o município já cumpriu inteiramente a sua participação então quero dizer para os vereadores que o município tem outras demandas outras prioridades e agora cabe ao Estado cumprir a sua parte no projeto de vídeo monitoramento o município nós vereadores o executivo já fizemos todo o esforço que a cidade podia fazer tudo que está aí hoje é com recursos do município não veio nada de fora então agora vamos aguardar que os outros entes da federação também possam auxiliar nesse programa obrigado senhor presidente próximo vereador vereador Luiz Miguel colegas vereadores como as situações que ocorrem sobre as emendas impositivas e que deixa nós vereadores no mínimo pensativos refletindo e não entendendo da onde que vem a inconstitucionalidade ou parecer contrário das nossas emendas impositivas as emendas já lhe concedo a parte vereador as emendas elas têm o objetivo de auxiliar colaborar ao executivo com os nossos bairros as demandas de nossas vilas escolas comunidades UBS saúde segurança e para nossa surpresa desagradável mais uma vez as emendas foram vetadas vereador Patussi com todo o prazer só falar rapidamente aqui vereador quero assentar um pouquinho na fala do vereador Ronaldo líder do governo em relação à justificativa do veto das emendas do vídeo monitoramento segundo a fala do líder do governo de que não existe ou está para afindar ou finalizar um convênio entre o município e o estado que justifique essa finalidade primeiro dizer que não é o convênio que identifica a aplicação dos recursos ponto até porque nós já fizemos na legislatura passada no ano passado dois milhões de reais para aplicação do vídeo monitoramento e até hoje a gente não viu um centavo daqueles recursos saindo lá de 2017 tudo bem jogo jogado o que a gente propôs agora e não foi apenas esse vereador foram vários vereadores nós propusemos que continuasse o projeto de ampliação então quer dizer que nenhum prefeito agora daqui para frente poderá colocar um centavo no vídeo monitoramento porque não existe convênio se não tem convênio faz convênio de novo eu acho que a justificativa e nós sabemos porque houve essa justificativa que ela é muito mais política do que técnica porque a gente sabe da qualidade que está sendo feito o projeto do vídeo monitoramento da cidade do resultado e a população está desejando está querendo quantos pedidos vossa excelência tem certamente no seu gabinete de empresas e de instituições pedindo um olho eletrônico então eu vejo que essa casa tem oportunidade de botar no orçamento e vejam que essas rubricas do orçamento elas são específicas para que nós possamos indicar metade para a saúde metade para outra finalidade e parece que está sendo suprimido essa justificativa não cola ok eu vou citar um exemplo de uma emenda aqui colegas vereadores vereador Eloy que é o cercamento que eu protocolei no ano passado e foi vetado e o motivo do veto do ano passado nós corrigimos nós corrigimos nossa assessoria jurídica e recebeu o parecer favorável das comissões e é para ajudar o executivo é o cercamento é na área de segurança é o cercamento da da capela mortuária que com frequência sofre deterioração e também pelos vândalos lá do da capela mortuária da Lucas Araújo não Lucas Araújo vereador não é Valinha Lucas Araújo capela mortuária então veja bem que as nossas emendas é emendas que é do executivo é para colaborar com o poder executivo e eles arrumam uma forma arrumam uma maneira de dizer que não podem fazer por causa disso por causa daquilo eu visualizo de uma forma política corrigimos o pessoal está aguardando aquele cercamento da capela mortuária lá na Lucas Araújo estão aguardando a tempo ano passado não deu o pessoal vieram aqui mantiveram o veto do senhor prefeito aí esperamos para esse ano aí corrigimos ajeitamos a emenda esse ano vereadores em cima dos erros do ano passado só que não passou de novo não passou de novo então eu solicito como líder da oposição para que a gente derrube os vetos vereador Pedro Daniele senhor presidente e senhores vereadores vou falar um pouco das minhas emendas senhor presidente tive uma emenda vetada também na verdade na área da saúde eu coloquei praticamente todos os recursos para o hospital municipal nós colocamos ali 125 mil para construção e ampliação e reforma da equação do hospital beneficente do senhor Cesar do senhor Cesar Santos e na área da saúde mais 60 mil para aquisição de um ventilador pulmonar que também o pessoal lá do hospital pediram que precisava muito disso quando ficar pronto o ano que vem o hospital e a reforma vai precisar muito equipamento lá muitos equipamentos para funcionar também fizemos essa aqui senhor vereador essa emenda eu venho repetindo a tempo umas vezes ela foi foi vetada e essa vez ela não foi vetada todos vocês conhecem e a gente tem debatido isso aqui a questão dos cemitérios nossos aqui de Passo Fundo nós temos ali Valdo na nossa região da Petróleo Patrick ali também a gente até já também já lidou com aquilo ali também na rua Otávio Rocha o cemitério é totalmente aberto com cerca de arame e na frente está todo povoado agora já fizeram umas 15, 20 kitinetes para colocar ali então tem a rua só que divide você sai abre a janela abre a porta está na frente do cemitério todo aberto então nesse sentido nós colocamos aí um valor aí de 30 mil reais para fazer aquele muro ali naquela parte ali não todo o cemitério mas fechar aquilo ali que é importante para aquela comunidade para aquele pessoal que mora ali já ele passa a parte vereador só um momentinho e também fizemos outras emendas duas emendas para o asfalto ali no alto da Petrópolis ali naquelas ruas próximas ao simpaço onde aquele pessoal já vem a tempo reivindicando que é o calçamento irregular da luz ali aquela rua ali das direitas aquelas ruas ali então foram aprovadas e essas obras essas seis quadros ali vão ser começadas até o início das obras em fevereiro do ano que vem foram essas emendas que nós fizemos uma emenda para uma academia e uma praça lá no Parque Faropila no campo do Corinthians ali inclusive eles concordam em ceder 50% da área ali João Santos daquela ali no Parque Faropila que eles campam de futebol são 13 terrenos são todo município registrado e eles querem ficar só com 50% para o futebol certo então a gente está pedindo isso também para que se faça no próximo ano para aquela comunidade e que falta esse espaço de lazer para a comunidade vereador Luiz pois não vereador Pedro Daniele primeiro eu lhe agradeço por me ceder essa parte aqui dizer a vossa excelência para as pessoas que estão nos assistindo que eu trabalhava aqui nessa casa aqui lá por volta dos anos 2004 2005 quando foi aprovado esse projeto que os vereadores tinham o poder desse projeto através dessa emenda impositiva ele escolher os lugares que ele poderia um valor baixo mas ele poderia contemplar a sua comunidade a sua região infelizmente hoje eu fico analisando dois vereadores aqui que não fizeram essa emenda e eu concordo com eles porque praticamente não adianta fazer emenda eu acho que o vereador Luiz Miguel Paulo Neck o Saúl o Dalalana tem conhecimento disso aí eles ficaram felizes quando foi aprovado hoje a gente separa que não adianta fazer essa emenda porque a gente leva para a comunidade da gente uma esperança e daí é vetado mas vereador eu acho que a gente tem que fazer as emendas eu sempre digo para as pessoas a gente vai fazer emenda mas tem que ver se o executivo vai 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 aprovar se tem viabilidade tec se tem os recursos serve para fazer essa obra então vamos esperar depois que o prefeito analisar as emendas e mandar para a câmara e a câmara vai analisar os vetos ou não vetos das emendas pois não vereador Peldanelli só voltar um pouquinho aqui no tema do vídeo monitoramento já que o vereador Patuz fez algumas colocações dizer que o executivo ele reconhece a importância desse projeto tanto que fez um convênio lá no passado para aportar recursos para que a cidade pudesse receber essas câmeras a maior parte dos recursos para esse investimento vieram do município e um pouco da iniciativa privada importante ressaltar para a nossa comunidade que segurança pública ela é dever do estado não do município o município pode ajudar mas dever é do estado então nós esperamos que o estado do Rio Grande do Sul possa também se recuperar e possa no mínimo de recursos ajudar nesse projeto não ficar apenas nas costas do município porque encerrou o seu tempo vamos fazer encaminhamento de votação então propomos então a votação em bloco de todas as emendas senhor presidente pois não vereador gostaria de fazer o destaque das emendas 9, 21, 22, 23, 29 40, 41, 55, 59 70 e 94 todas elas respectivamente definidas para a implantação do programa de vídeo monitoramento que pudesse ser votadas só um momento estou consultando só o autor pode fazer o senhor autor de todas essas aí não estou defendendo a causa só o autor pode pedir o destaque vou querer o destaque apenas da minha emenda relativa ao vídeo monitoramento que foi vetado qual é que é o número vereador senhor presidente questão de ordem pois não vereador um pouco com dúvida aqui o vereador Alex propôs que a gente pudesse fazer a votação em bloco pelo que eu entendi houve o acordo da maioria dos vereadores inclusive da vossa excelência se vão começar a pedir destaque das emendas então todo mundo quer pedir destaque das suas emendas eu peço que o senhor coloque o plenário se a gente vota em bloco ou se a gente vai permitir a questão do destaque só a questão a minha emenda que eu fiz eu quero que seja votada separada desculpa respeito os colegas do plenário respeito sempre a maioria mas a minha emenda que foi vetada essa eu tenho direito para que ela seja votada separadamente só um momento colocamos em votação o pedido de destaque da emenda 41 os vereadores que concordam com o pedido de destaque a emenda é minha desculpa desculpa presidente a emenda é minha a prerrogativa que eu tenho é que a emenda ela possa ser votada o restante se for feito em bloco tudo bem entendeu agora a minha emenda 41 não tem que submeter a votação do plenário para discussão só um momentinho mas pelo o que a assessoria passa é que mesmo essa tem que ter se há o acordo para votar em bloco e há um pedido de destaque essa é a orientação da assessoria presidente então não tem acordo pelo que eu sei o autor da emenda pode pedir destaque e não precisa votação caso contrário então não tem acordo e outra sugestão que eu dou para os colegas agora ano que vem vamos fazer um projeto para extinguir com essas emendas impositivas vamos acabar não adianta ter emenda positiva vereador vereador conforme a orientação da procuradoria vale o acordo se for acordado vou votar em bloco vale o acordo vou votar em bloco mas eu não desculpa vereador eu não participei de acordo nenhum e não deliberei sobre a minha emenda eu não liberei eu peço que vossa excelência então reitere que eu não sei que acordo é esse mas sobre a minha emenda desculpa eu vou querer manter a votação na minha emenda somente consultar a assessoria presidente presidente pois não vereador consultando a maioria dos líderes nós propusemos a votação em bloco eu sugiro que a presidência vote em votação se nós votamos em bloco ou se nós votamos individualmente e aí o plenário decide era isso que nós tentamos fazer vereador senhor presidente eu acho que nós estamos sendo até antiregimental e antidemocrático porque se nós temos as emendas que são dos vereadores nada mais justo que nós possamos então pelo menos naquelas que tiveram destaque a gente votar separadamente então eu vou só um momentinho consultar a assessoria senhor presidente pois não vereador vou tentar colaborar eu acho que seguindo eu acho que dá para fazer um acordo já foi feito o acordo mas na minha avaliação darei para nós porque todo vereador tem direito de pedir destaque de sua emenda eu acho que a única que está pedindo destaque é o vereador Patussi e eu acho que pelo encaminhamento para nós votar todos eu acho que dá para fazer um acordo com a liderança aqui nós votar essa que ele pediu separada e os restantes todos em bloco a minha sugestão vereador Ronaldo não presidente é justamente isso o vereador Pedro Danelli já falou não da minha parte pelo menos não aprovou nenhum do destaque da emenda do vereador Patussi mas só quero deixar registrado que é bem claro no regimento que o plenário é soberano nós já havíamos tomado uma decisão mas da minha parte tudo ok pois não vereador senhor presidente na minha opinião é o seguinte se votar uma separada tem que ser todas ou todas em bloco ou todas separadas vereadores existe então uma proposta existe duas propostas três propostas nós temos que chegar a um consenso senão nós não estamos aqui hoje primeiramente votos em bloco a segunda proposta a proposta do vereador Pedro Danelli contemplando então o destaque do vereador Márcio Patussi e agora a proposta do vereador Luiz Costa de abrir então para todos os vereadores que desejarem votar eu coloco para apreciação do plenário não, não, não presidente eu vou manter o meu direito regimental de pedir o destaque da emenda 41 então abrimos então para os vereadores que querem pedir o destaque querem pedir o destaque das suas emendas então se o vereador Patussi tem abro então para os demais que querem pedir o destaque eu também peço a emenda a emenda 24 destaque da emenda sim meu presidente eu também quero votar minha emenda de 180 mil para o vídeo monitoramento da mesma forma do vereador Patussi ô presidente pois é o vereador questão de ordem por favor se houve um acordo um acordo ou nós temos palavra ou não temos palavra eu vou pelos vereadores entende vereador senhor presidente eu acho que eu não sou favorável nunca a emenda nenhuma porque até hoje não vi ninguém cumprir emenda nenhuma em 20 anos que eu estou nessa casa entendeu não vi prefeito nenhum fazer nada então eu gostaria que os colegas tivessem um pouquinho de compreensão né com os outros projetos também que tem que ser votado e que se coloque em votação agora que está todos vereadores aqui porque o plenário ele é soberano se ele achar que tem que votar em bloco vota-se em bloco entendeu se achar todo mundo tem emendas se a maioria resolver que tem que votar em bloco vota em bloco se não se contemple porque até agora o único vereador que tinha pedido para votar em separado uma emenda foi o vereador Patuzzi o resto agora veio na carona entende eu acho que a opinião do vereador Pedro Danelli é correta né agora se não vai virar virar bagunça todo mundo vir aqui pedir simplesmente para aparecer aqui na televisão pois é o vereador eu vou prometo que a última manifestação respeito aqui a fala dos colegas mas eu reitero o meu direito regimental de defesa da emenda vetada número 41 vereador João não eu só estou aonde que está o regimental vereador Patuzzi só para não ajudar não mas o colegas que é o o artigo do regimental também vão ter que dar uma olhadinha porque a assessoria procuradoria entende que o plenário é soberano a decisão do plenário tem três procuradores jurídicos o senhor tem uma assessoria competentíssima entendeu mas eu manifesto o meu interesse fazer defesa da minha emenda mas que supressão é essa que nós estamos fazendo aqui tudo bem que a última sessão a gente sabe que tem os interesses de encerrar logo essa sessão mas eu manifesto o meu interesse é o apenas uma emenda presidente pois é é o vereador Pedro Danelli para nós encerrar senão nós vamos encerrar com o seu tempo mais uma sugestão senhor presidente coloque em votação como foi o único vereador que pediu uma emenda ele pediu uma emenda o único que pediu e a minha sugestão foi que votasse destaque a dele do vereador Patucci o restante em bloco coloque a votação o plenário decide colocamos em votação a proposta do vereador Pedro Danelli de fazer o destaque apenas da emenda do vereador Patucci e os demais votar em bloco quem é que concorda isso pois não vereador questão de ordem senhor presidente apenas frisar que por respeito por respeito e por ter sido o primeiro vereador que pediu para votar essa emenda porque se colocar em votação o plenário ele é soberano e pode ser votado em bloco sim mas vamos respeitar porque foi a única pessoa o único vereador que quis votar separadamente essa emenda foi o vereador Patucci então temos as duas opções mas então está no regimento que o primeiro tem direito aí o segundo não tem você não pediu ah então está beleza parabéns colocamos senhor presidente eu quero concordar com o vereador Renato Tchek ou é o é para um é para todos ou o regimento fala que é em bloco que foi acordado em bloco ou abre para todos o Tchekinho está correto ou é para um é para todos nós não podemos abrir uma exceção para um vossa excelência tem o aval do plenário a decisão é da vossa excelência se votar eu defino não é para todos Por caminhamento? Não, não, eu só estava aqui acompanhando. Conforme a assessoria jurídica e administrativa, o plenário é soberano. Então, colocamos em votação, em bloco, os vereadores que concordam que votamos todas as emendas em bloco, todos os vetos em bloco, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente, voltamos a estacar zero, então. Exatamente. Não, só um minutinho. Então, está indeferido o destaque do vereador Márcio. Mas os vereadores... Só que depois houve os demais. Exatamente. Os vereadores definiram, por maioria, de que é para votar em bloco. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. É de lamentar, desculpa. Aos colegas aqui. Eu fiz o pedido de vênia que nós pudéssemos discutir apenas uma emenda. É que se abrir para um, não é, vereador? Tem que abrir para todo mundo, tá? Bom, mas então, senhor presidente, é um direito que nós temos. O plenário é soberano, definiu por em bloco. Encerrado a discussão. Colocamos em votação os vetos. A mensagem número 82, 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que veta parcialmente as emendas de lei 92, 2019, que estimula a receita e autoriza a despesa do município de passo fundo para o exercício financeiro 2020. Favorável, mantenho o veto. Contrário, rejeito o veto. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu apenas quero deixar registrada essa casa. Sei que é a última sessão que nós temos, mas, infelizmente, hoje foi suprimida uma prerrogativa de um parlamentar de poder discutir uma única emenda dentre as quase 90 emendas que foram encaminhadas por essa casa. Eu confesso que saio daqui hoje bastante triste, porque todos sabem da minha defesa pela segurança pública da cidade. Não aceito a justificativa do governo de que o projeto do vídeo monitoramento não pode ser executado em passo fundo por conta de não existir um convênio. Isso, para mim, não é lógico em relação àquilo que nós queremos de melhoria da segurança pública, o que, de certa forma, é de lamentar. Infelizmente, a gente sabe quem defende a segurança pública e quem não está nem aí para a segurança pública. Encerrado a votação. Mantido, vetos do senhor prefeito, 17 votos favoráveis, 4 contrários. Conforme artigo 132 do regimento interno dessa casa legislativa, a ata da última reunião do período legislativo ordinário ou da convocação extraordinária será redigida e submetida à aprovação do plenário antes do término da reunião, independente do número de vereadores presentes. Colocamos em votação a dispensa da leitura das atas das RPS 320 e 321. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura das atas. Colocamos em discussão as atas. Os vereadores que desejam discutir as atas que se manifestem. Colocamos em votação as atas. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovadas as atas das reuniões plenárias extraordinárias. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e o presente período extraordinário. Convoco os senhores vereadores para o próximo período extraordinário de 26 de dezembro a dia 2 de janeiro de 2020. Com a primeira reunião plenária extraordinária do período extraordinário a realizar-se hoje, às 20 horas. Após a posse da nova mesa diretora. Obrigado, uma boa tarde a todos. O que é importante para você? É importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo A Casa dos Grandes Departes Aberto o período extraordinário e a 32ª reunião plenária da 17ª Legislatura 1 de janeiro de 2017 e a 31 de dezembro de 2020 63ª reunião plenária extraordinária da 17ª Legislatura 1ª reunião plenária extraordinária do período extraordinário de 26 de dezembro de 2019 a 2 de janeiro de 2020 Autoconvocação 26 de dezembro de 2019 quinta-feira 20 horas e 46 minutos Solicito ao vereador primeiro secretário Rafael Coluso que faça a leitura das matérias que constam na pauta na noite de hoje Desculpe, o vereador Leandro Ross Pauta Em discussão prévia única Projeto de Lei Complementar nº 017-2019 Autoria Poder Executivo Municipal Altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº 208 de 6 de agosto de 2008 que dispõe que dispõe sobre o sistema de saúde dos servidores municipais de Passo Fundo e estabelece normas e princípios administrativos que regerão a administração da Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde dos Servidores Municipais de Passo Fundo Capacemo e da outras providências Projeto de Lei Complementar nº 019-2019 Autoria Poder Executivo Municipal Altera os artigos 10 Caputos 14 e 17 todos da Lei Complementar nº 208 de 6 de agosto de 2008 que dispõe sobre o sistema de saúde dos servidores municipais de Passo Fundo e estabelece normas e princípios administrativos que regerão a administração da Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde dos Servidores Municipais de Passo Fundo Capacemo e da outras providências Projeto de Lei 113-2019 Autoria Poder Executivo Municipal dispõe sobre a revogação da Lei nº 4.945 de 7 de novembro de 2012 que autoriza a concessão de imóvel público para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Terceira Região do Rio Grande do Sul Projeto de Lei 114-2019 Autoria Poder Executivo Municipal Altera Dispositivos da Lei Municipal 4.221 de 11 de janeiro de 2005 que dispõe sobre o Instituto de Previdência Social dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de Passo Fundo e Passo Projeto de Lei 115-2019 Autoria Poder Executivo Municipal Revoga a Lei nº 5.025 de 5 de novembro de 2013 que autoriza a concessão de incentivos econômicos e fiscais à empresa Centenário Cavacos e a Serragem Limitada com base nas leis 3.276-97 3.340-97 e 4.360-2006 Projeto de Lei 116-2019 Autoria Poder Executivo Municipal Autoriza o Poder Executivo Municipal a Repassar aos Agentes Comunitários de Saúde o Incentivo Financeiro Estadual Adicional à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde ou Saúde da Família ESF com Agentes Comunitários de Saúde e da Outras Providências Obrigado, vereador Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a pauta Acordo considerado discutido Suspendemos a sessão agora porque as comissões ainda que faltam possam dar os seus pareceres Está suspensa a sessão O que é importante para você é importante para a Câmara A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você Com participação as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade Câmara de Vereadores de Passo Fundo A Casa dos Grandes Departes Declaro reaberta a presente sessão extraordinária Solicito ao vereador Rafael Colucci que faça a leitura do primeiro projeto Primeiro projeto Está com problema? Vereador Gleice, então? Projeto, então, 1.4 que é o projeto que o autorismo executivo é repassar ao... É isso, não é? Agentes comunitários de saúde do incentivo fiscal Projeto de lei nº 117 de 2019 Autoria do Poder Executivo Municipal Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos agentes comunitários de saúde o incentivo financeiro estadual adicional à estratégia de agentes comunitários de saúde ou saúde da família com agentes comunitários de saúde e da outras providências Apareceres CCJ favorável relator vereador Patrício Cavalcante CFPC favorável relator vereador Alex Necker CPDUI favorável relator vereador Luiz Miguel Chaz CCCDH favorável relator vereador Saúl Spinelli Abertas inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria Acordo Abertas inscrições então mais algum vereador 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 cerrada as inscrições primeiro vereador vereador Mário Spatuzzi senhor presidente senhores vereadores comunidade que nos prestigia quero aqui cumprimentar a direção do do simpasso presidente da luz a Berna se a Berna está por aí ainda quero aqui cumprimentar todas as senhoras que fazem parte desse grupo das agentes de saúde agentes comunitários de saúde vinculadas a secretaria municipal de saúde que exercem junto aos programas da estratégia saúde da família um trabalho fabuloso de resultado um trabalho que tem sido destaque aqui na nossa cidade e que por óbvio estamos aqui já 11 horas e 11 minutos dessa dessa quinta-feira quinta-feira está todo mundo cansado mesmo dessa quinta-feira estamos aqui desde as 9 horas da manhã mas dizer que eu não poderia deixar de manifestar por óbvio que conversa com o vereador Luiz Miguel que é o líder da oposição a oposição votará favoravelmente esse projeto por entender a sua importância ainda mais quando se fala em aporte recursos financeiros essa complementação que se faz a esses trabalhadores mas aqui vai lembrar vereador Ronaldo vossa excelência que é o líder do governo dizer que mais uma vez estamos aqui é porque houve um retardamento por parte do governo municipal esse projeto da luz e nós temos que deixar bem claro a população e também os colegas vereadores há muito tempo está sendo requerido por parte do sindicato então não é não veio não foi um pedido de ontem atendido ontem foi um pedido de há dois anos que foi atendido ontem nós mesmos já fizemos moção de apoio já reivindicamos já subimos essa tribuna aqui para pedir ao governo municipal que pudesse encaminhar o projeto de lei desse recurso que já estão há um bom tempo depositados nas contas do município então não vou dar aqui nome e sobrenome de porque que estamos até as 11 horas da noite mas eu quero dizer que estamos aqui porque entendemos da importância e da prioridade de atender a todas essas senhoras falo memória são mais de 100 da luz quase 100 trabalhadoras que estão precisando desse aporte financeiro para complementar o seu dia a dia para botar comida na mesa para pagar uma conta para sobreviver mesmo nós sabendo dessa amorosidade por parte do governo municipal então eu encerro aqui também não vou ser um atrapalho aos meus colegas vereadores que eu sei que todos estão cansados mesmo que anteriormente quase que foi caçada a palavra aqui de defesa de uma emenda legítima que eu fiz mas eu quero aqui pelo menos fazer essa minha expressão derradeira a última sessão do ano espero que seja a última sessão do ano pela minha não contrariedade contrariedade à postura do executivo que demorou retardou para mandar esse projeto que há muito tempo já estava na mesa lá para vir à Câmara de Vereadores mas pela minha concordância e respeito que eu tenho essas senhoras aqui obrigado antes de passar então a palavra ao vereador Patrick vereador o artigo 168 do regimento interno assim diz será verbal e dependerá da deliberação do plenário o requerimento que solicitar prorrogação da reunião plenária encerramento de discussão e destaque de votação então não foi habitária está pautado no regimento interno com a palavra ao vereador Patrick questão de ordem senhor presidente não agora não vamos continuar questão de ordem senhor presidente eu queria fazer um apelo aqui depois que o vereador Patrick falasse em respeito a essas pessoas que cuidam da saúde da nossa população que nós fizesse um acordo o vereador Patrick falou vai falar que já está lá na tribuna e nós fazemos um acordo porque nós vamos votar todo mundo favorável mesmo não precisa porque nós estamos fazendo essa explanação toda seu presidente com a palavra de forma rápida e respeitosa as senhoras que aqui estão ao da luz que representa juntamente com a Berna aqui o nosso impasso só reiterar que a bancada do DEM vai votar favorável reiterar que nós também estamos cansados como vocês nós estamos aqui desde a parte da manhã por mais que era ponto facultativo alguns dos vereadores vieram a casa para tentar adiantar algumas situações a tarde as comissões e todos os colaboradores funcionários da casa trabalharam e muito para que a gente pudesse colocar não só este projeto como outros projetos também que não é só esse projeto que está trancando a demora da votação mas foram nove projetos seu presidente deixar isso muito claro mas é que estamos fazendo o juízo agora de uma adequação de uma lei estadual de 2016 que vai poder contemplar agora todas as senhoras então a Câmara de Vereadores está e é parceira não é um vereador todos porque será votado por unanimidade parceiro de vocês pedimos desculpas pela demora mas também nós tivemos aí o prazer de ter a companhia de vocês até o momento muito obrigado senhor presidente próximo vereador Evandro Meirelles Declina Saúl Spinelli Declina Alex Neck Todos declinam Vamos bem Tá Alex Neck Vereador Vereador Alex Neck Com a palavra Vereador Levando Então tenha bondade Muito boa noite a todos Professor Luiz Miguel nós só perguntamos se era a cor de todo mundo o vereador da Valona veio no microfone e a parte perguntou falou e sugeriu mas não tem problema nenhum aqui estamos abertos para falar Saúdo aqui então o presidente Fernando Rigon colegas vereadores também as nossas agentes de saúde para mim é uma satisfação um orgulho eu que moro no bairro São Luiz Gonzaga e conheço o trabalho dessas agentes aqui eu vejo a Saletinha a Daiane a Simone cadê a Rosemar já foi? É então saldo todas vocês em nome delas porque a gente vê elas visitando a casa das pessoas das pessoas mais necessidades que precisam que as pessoas humildes levando conhecimento de vocês encaminhando para que sejam atendidas da melhor forma possível então nada mais justo do que nós pronunciar aqui fazer essa saudação e dizer para vocês que estamos favoráveis a esse projeto para beneficiar vocês que irá ajudar muito serve como um décimo terceiro e não sai dos caixas públicos municipais e sim do Estado que vem para apoiar vocês então estamos aqui para declarar o nosso voto favorável a essas pessoas tão queridas e amadas para aquelas famílias mais necessitadas dos bairros então fica o nosso abraço e desde já parabéns pelo trabalho que vocês fazem e desempenho perante as nossas comunidades tá bom? vocês estão de parabéns e como disse aqui meu amigo Patrick Cavalcante obrigado pela companhia de vocês estarem aqui junto conosco para ver como é que é o trabalho da Câmara de Vereadores de Passo Fundo então aqui já já declaro meu voto favorável a esse projeto e desde já desejo a todos vocês a todos os nossos telespectadores um feliz ano novo um feliz 2020 com muita saúde através das nossas agentes comunitárias nossas agentes da saúde muito obrigado próximo vereador vereador Saúl Spinelli declina declina próximo vereador vereador Alex Necker declina próximo vereador vereador Renato Tchecker declina próximo vereador vereador Luiz Costa pode senhor presidente eu não vou usar a parte ali a tribuna até para ser mais rápido que a gente sabe que estão todos exaustos cansados essas pessoas aqui essas mulheres aqui essas trabalhadoras assim como o nosso presidente da luz estão há horas aí esperando então para ser mais rápido eu quero pedir para os colegas também colaborar se usar usar um pouquinho só do tempo para nós terminar mais rápido aqui e aprovar esse projeto obrigado próximo vereador senhoras e senhores vereadores senhoras senhoras e senhores que nos acompanham primeiro que não declinei não em desrespeito aos senhores e senhoras que estão esperando até o momento mas eu acho que vocês precisam saber os trâmites de projetos que vem ao afogadilho por parte do poder executivo desrespeitando cada um e cada uma de senhores e das senhoras primeiro que todos nós soubemos aqui eu quero cumprimentar o da luz e a berna que estão aí representando esse passo de que este projeto que hoje dia 26 às 23 horas e 20 minutos estamos votando é um projeto que faz muito tempo que deveria ter vindo para esta casa legislativa e nós vereadores analisarmos com muita cautela com muita tranquilidade e votar porque é um direito das senhoras e dos senhores é um direito que não foi dado em 2017 que não foi dado em 2018 e que agora aos 48 minutos do segundo tempo vem esse projeto e eles sabiam que as senhoras estariam aqui e logicamente que ninguém iria votar contrário de um direito de vocês de um valor que foi usado para equipamento de proteção individual e também para a formação mas o prefeito municipal ou executivo ele é acostumado a dar presentes de última hora para a nossa comunidade como aconteceu com o IPTU e dia 22 de dezembro de 2014 ele extinguiu o cargo de vigilante e de serventes só que é uma extinção que ninguém entende senhoras e senhores que eles continuam ainda trabalhando desarmados eles continuam ainda cuidando dos patrimônios do município mas foram extintos então tem situações que de repente vamos abdicar de falar não nós estamos aqui alegre com a presença de vocês mas é bom que os senhores vejam o trabalho nosso aqui da Câmara porque é bom ter a maioria nesta casa é muito bom vai aos 48 do segundo tempo vai projeto afogadilho porque temos a maioria claro que este projeto não precisava da maioria que é um projeto que todos nós somos favoráveis mas um direito de vocês que vocês não ganharam em 2017 e não ganharam em 2018 o nosso projeto e a nossa votação da luz com certeza será favorável agora em respeito aos senhores a Câmara vai votar favorável por unanimidade agora da luz quanto tempo esse projeto deveria já estar na casa dois anos vejam os senhores vereadores a imprensa que aqui está dois anos este projeto para vir para a Câmara e veio no final dos nossos trabalhos na última sessão de 2019 o que é isso senhores é a certeza que eu tenho a maioria que vai tudo passar ou de repente não vou pagar não paguei 2017 e não vou pagar 2018 mas eu preciso pagar 2019 porque as eleições é aqui em 2020 já pensaram nessa situação então vamos pagar agora vamos pagar agora porque as eleições aí o pessoal vai lembrar que nós pagamos então senhores fico muito feliz com o sim de vocês que vocês sabem que nesta casa aqui tem vários vereadores e vários partidos políticos mas que nenhum de nós aqui é trouxa e nem boba e todos nós soubemos o porquê que este projeto veio na última sessão e também em 2019 véspera das eleições de 2020 muito obrigado fute o vereador Verdovaldo declina colocamos em votação projeto de lei número 117 de 2019 avocat em 2 1 2 3 2 2 2 3 Obrigado. Justificativa de voto, senhor presidente. Pois não, vereador. Enquanto o vereador Paonec vota ali, só dizer que o projeto de autoria do Poder Executivo, que teve o apoio de todos os vereadores, é importante que os vereadores possam se manifestar aos agentes e comunitários de saúde, mas lembrar que, nesse meio tempo em que esse projeto ficou para vir para casa, houve, inclusive, uma alteração na legislação que remetia esse dinheiro para o município. O 14º que existia, acabou sendo extinto, a verba teve que ser remanejada, e houve, inclusive, um longo período de discussão no próprio Conselho Municipal de Saúde. Então, se demorou ou não demorou, não dependeu apenas do Poder Executivo. Existe todo um trâmite para ser percorrido, e esse trâmite foi feito dentro da legalidade, por isso que o projeto veio agora. Antes tarde do que nunca, mas que bom, que merecidamente os agentes de saúde têm a tranquilidade agora de ter esse auxílio. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Encerrado a votação, foi aprovado. 20 votos favoráveis, nenhum contrário. Solicito ao vereador que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de Lei Complementar nº 17 de 2019. Autoria do Poder Executivo Municipal altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº 208, de 6 de agosto de 2008, que dispõe sobre o sistema de saúde dos servidores municipais de Passo Fundo e estabelece normas e princípios administrativos que regerão a administração da Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde dos Servidores Municipais de Passo Fundo, Capacemo, e da outras providências. Abertas inscrições para os vereadores que desejam discutir o projeto. Encerradas as inscrições. Primeiro vereador, vereador Márcio Patuzzi. Vai lá. Quero que eu fale. O vereador está um pouco precioso hoje, não é? É, Paulinho. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que... Eu fiz questão de trazer o nosso aparelho aqui, porque não temos ainda os meios impressos. Aliás, temos, mas não utilizamos, até por uma questão de economia. Mas dizer que a última sessão, a direção da Capacemo estava aqui acompanhando a nossa reunião, a ponto de que esse projeto, e o próximo projeto da pauta, se não me falha a memória, que é o projeto da mensagem 68, que ambos pudessem ser votados a ponto de redefinir as estruturas administrativas da Capacemo. Por óbvio que esse projeto, assim como outros tantos, que recebemos, se não me falha a memória, nove ou dez projetos na última semana, nós não tivemos muito tempo para discussão. Mas eu, por questão até de cuidado, entrei em contato agora com a senhora Vera Vieira, na parte da tarde ainda, que me pediu um posicionamento sobre a votação dessas duas mensagens, e a Vera me explicava justamente que isso é um desejo, é um pedido que a Capacemo tem feito ao município. Também é um bom tempo, diga-se passagem, também é um bom tempo, para que a nova estrutura, ou seja, a reestruturação da Capacemo, ela possa ser definida dessa forma, e alcançar aos serviços que são prestados aos servidores municipais, não só na saúde, mas também os demais serviços que a entidade, assim, apresenta. Então, senhor presidente, em conversa com o vereador Luiz Miguel, está de acordo ali o artigo primeiro, artigo segundo, artigo terceiro, que passa, de certa forma, também, a estabelecer a criação do órgão gestor, das funções do presidente, diretor, coordenador de finanças, demais diretorias, em especial a diretoria de saúde, dizer que, salvo o melhor juízo, que é a bancada de oposição, o vereador Rufa, o vereador Tiaquinho, se posso falar, é o nome do vereador Tozonda também, nós iremos votar favoravelmente, porque é um projeto que atende o interesse desse instituto, dessa autarquia, melhor dizendo, municipal, que há um bom tempo vem prestando serviço. Então, iria fazer essa manifestação, volto depois à tribuna, para poder discutir a mensagem 68. Obrigado, presidente. O próximo vereador, o vereador Alex Neck. Presidente, eu queria rapidamente, aqui no microfone da parte, dizer que a bancada do PCdoB vai votar favorável, assim como tem votado todas as matérias que dizem respeito ao funcionalismo, e também a caixa de pensão dos municipais. É importante a gente sempre lembrar que, nesse ano mesmo, teve colegas vereadores que disseram, aqui nesse plenário, que nenhuma alteração ou benefício para as categorias do funcionalismo público viria a plenário. E a votação de hoje está comprovando o quanto esse colega se equivocou e se enganou, ou tentou enganar, quando afirmou dessa forma. Por isso, nós votaremos favoráveis a todas as demandas relacionadas aos servidores municipais. Próximo vereador, vereador Rui de Márcio Santos. Contemplado. Próximo vereador, vereador Patrício Cavalcante. Contemplado. Próximo vereador, Cláudio Rufa Soldá. Contemplado. Então, colocamos em votação o projeto de lei complementar número 017-2019. Obrigado. 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 Para opa da manhã. Para opa da manhã. No seu Nelson. Obrigado. 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 Encerrada a votação. 21 votos favoráveis, nenhum contrário. Solicito o vereador Gleice faça a leitura do próximo projeto que consta da ordem do dia. O projeto de lei complementar número 19 de 2019 da autoria do Poder Executivo Municipal altera os artigos 10, caput do 14 e 17, todos da lei complementar número 208 de 6 de agosto de 2008, que dispõe sobre o sistema de saúde dos servidores municipais do Passo Fundo e estabelece normas e princípios administrativos que regerão a administração da Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde dos Servidores Municipais do Passo Fundo, Capacemo e da outras providências. Apareceres, CCJ favorável, relator, vereador Paulo Neckli. CFPC favorável, relator, vereador João dos Santos. CPDI favorável, relator, vereador Ronaldo da Silva. CCCDH favorável, relator, vereador Eluí da Costa. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a pauta, ao projeto. Mais algum, vereador? Cerrada as inscrições. Vereador Evandro, declina? Declina. Próximo, vereador Marcio Patuzzi. O mesmo lamura dos colegas foi o que eu tive antes. Então, peço, por favor, me respeitem. Foi tolido, inclusive, no microfone de aparte, mas vou manter, pelo menos regimentalmente, esse meu espaço de discussão do projeto. E tem outro ainda que eu quero discutir também. Senhoras e senhores, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, quero aqui pedir vênia aos colegas que estamos devidamente cansados, mas o parlamento do vereador João Pedro, vice-prefeito de João Pedro, tinha uma fala muito adequada. O parlamento é para parlar, parlar, falar, 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 falar. Tem gente que não gosta de escutar. Nesse projeto de lei aqui, eu quero fazer a leitura aqui, senhores vereadores, basicamente do que compreende aqui a justificativa, apresentado pelo município, o vereador Ronaldo. Pautando mais um projeto da Capacema, em sete aspectos. Em primeiro lugar, extinção do cargo de programador, assegurando ao servidor a colocação e disponibilidade, sem prejuízo à percepção dos direitos e vantagens. Segundo, previsão em caso de vacância do cargo de um dos membros do órgão gestor. Terceiro, previsão para os casos de afastamento por licença-saúde do membro do órgão gestor, nomeado para o cargo em comissão, e que optou em perceber o subsídio de uma devida complementação, quando o mesmo benefício concedido pelo regime geral for menor que o subsídio aplicado por essa lei. Quarto, criação da divisão administrativa a ser exercida por servidor efetivo com percepção de função gratificada. O valor dessa função gratificada está constante no artigo sétimo e no artigo, desculpa, no artigo oitavo do referido projeto. Ainda. Propõe um acréscimo do mesmo regramento aplicado aos titulares quando ao retorno de seus dependentes ao sistema de saúde. Isso está regrado no artigo oitavo. Sexto ponto aplicado para alteração. Aumentar de 24 para 28 anos a idade para que os filhos solteiros permaneçam, obviamente, como dependentes e beneficiários do sistema de saúde, mediante contribuição dos casos de dependente especial. Isso foi um desejo também da direção, até para que a verba de participação pudesse ser melhorada. Sétima alteração. Não? Sétima alteração. Criar a contribuição dos dependentes especiais, cônjuges, companheiros. Estou lendo a justificativa, vereador. Não estou lendo o projeto. Não, vereador. A vossa silêncio pode ter, não se inscreveu, então gostaria de permanecer com o meu tempo. Gostaria de permanecer com o meu tempo. Mas só a vossa silêncio fica bem tranquilo, viu? Porque nós vamos votar favorável. Esse nós não vamos atrapalhar. Diferente do que aconteceu na segurança, nós vamos votar favoravelmente ao projeto do governo. Obrigado. Próximo, vereador, Aristeu Dallalana. Desiste. Colocamos em votação o projeto. Projeto de Lei Complementar nº 019-2019. 2019. 2019. Presidente. Pois não, vereador. A minha fala anterior não foi no sentido de prejudicar o orador que estava na tribuna. Foi só de alertar que a justificativa que ele estava lendo era referente ao projeto que nós já havíamos votado. O projeto atual, que está sendo votado nesse momento, tem outra justificativa e também é importante. Não desmerecendo, era só no sentido de auxiliar o colega vereador ou não engano, só isso. Pois não, vereador. Aprovado. 21 votos favoráveis. Solicita o vereador Gleice faça a leitura do próximo projeto que consta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 116-2019. Autoria do Poder Executivo Municipal. Altero o artigo 2º da Lei Municipal nº 5.072, de 18 de junho de 2014, que instituiu o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação aos médicos vinculados ao projeto Mais Médicos para o Brasil. Parecer e CCJ favorável. Relator, vereador Patrício Cavalcante. CFPC favorável. Relator, vereador Alex Necker. CPDUI favorável. Relator, vereador Ronaldo da Silva. CCCDH favorável. Relator, vereador Saúl Spinelli. Aberta as inscrições para os vereadores que desejam discutir o projeto. Cerrada as inscrições. Primeiro, vereador escrito, vereador Alex Necker. Rapidamente, presidente, vou fazer a fala daqui. Essa é uma alteração que vem já do programa Mais Médicos, onde o município era responsável por possibilitar tanto a alimentação como a moradia para os médicos contratados via Mais Médicos. e criava uma problemática que o município tinha que contratar direto o imóvel, a alocação do imóvel, através da prefeitura, e muitas vezes isso demorava, isso era bastante burocrático. Então, agora o município está alterando a legislação, disponibilizando o auxílio financeiro para que o profissional possa, a partir das suas relações, fazer a alocação direta do imóvel, bem como receber o auxílio pecuniário para a alimentação. Então, é uma correção importante que facilita a atração de médicos para trabalhar por esse programa. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Márcio Patucci. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, comunidade que nos prestia, vereador Alex, eu até fui conferir aqui. Respeito que eu tenho a V. Exª aqui, mas ou o meu sistema está equivocado ou houve uma dúvida na vossa interpretação também. Mas tenho certeza de que a leitura que eu fiz era correspondente à mensagem do projeto 116, que é o que estávamos votando... 16, desculpa, que estávamos votando anteriormente. Mas, Buena, volto a essa tribuna aqui para fazer a discussão desse projeto que prevê o auxílio, moradia para os médicos relativos ao programa... Aliás, esse novo programa, que está sendo estabelecido também pelo governo federal, que visa atendimento à população mais carente em relação ao serviço da saúde. Dizer que, de certa forma, é super válido e significativo que o município de Passo Fundo, por ser um polo na gestão privada, mesmo com todas as deficiências que nós temos no serviço público de saúde, porque não são uma, nem duas, nem três as queixas que nós recebemos aqui da população. E, por óbvio, que essa complementação aos médicos visa atranquilizá-los e também estabelecer uma rotina de vivência e também de convivência aqui na nossa cidade mais adequada. O valor apresentado, 2.500 reais, vereador Alex, não me falha a minha hora, é isso? Então, estamos de acordo, então, 2.500 reais, com certeza é um valor significativo, mas que vem, obviamente, que custeado para poder socorrer a esses profissionais que fazem o atendimento nas periferias, nas unidades de saúde, onde mais, de certa forma, precisam, por conta da nossa população. Então, conversa com os vereadores da oposição, que não seria diferente, nós vamos votar favoráveis, mais uma vez, a esse projeto do governo, mesmo entendendo que veio aqui no afogadilho, como outros tantos projetos, mas que, quem sabe, para o ano que vem, a gente consiga, por ser um ano diferenciado, por ter uma nova mesa diretora, por ser até um ano eleitoral, quem sabe nós não possamos mais passar, não vou dizer por esse constrangimento, porque estamos exercendo a nossa função, somos remunerados por isso, mas, quem sabe, nós podemos ter tempo e condição para analisar todos esses projetos com calma, e que podemos, obviamente, fazer em discussão com a comunidade de Passo Fundo. Obrigado, senhor vereador. O próximo vereador é o vereador Rafael Colucci. Declina. O próximo vereador Renato Checker. Declina. O próximo vereador é o vereador Luiz Costa. Contemplado. O próximo vereador é o vereador João dos Santos. Contemplado. O próximo vereador é o vereador Pati Cavalcante. Contemplado. O próximo vereador é o vereador Aristeu Dallalana. Contemplado. Está ausente aqui no momento. Próximo vereador, vereador Leandro Rosso. Contemplado. Próximo vereador, vereador Paulo Neckler. Contemplado. Colocamos, então, o projeto de lei número 116, de 2019, em votação. Estou fazendo encerramento, ou para três? Não, porque... Foi, 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 foi o encerramento? Foi o encerramento? Não, porque... Não, porque... Daí nós vamos ter que esperar, ele se devolveu. Meu presidente, Presidente, não sei se teria como abrir três minutos para cada colega vereador para desejar um feliz ano novo para a nossa comunidade do Passo Fundo. Não tem como. Encerrada a votação. Aprovado. 20 votos favoráveis e nenhum contrário. Senhor Presidente. Pois não, vereador. Senhor Presidente, eu quero, antes que a vossa excelência seja a sessão, eu quero fazer um agradecimento especial para os funcionários da casa, a Carla lá, que está desde o dia 30, toda a equipe do setor legislativo, trabalhando, dando os pareceres, meus parabéns para todos vocês, para a procuradoria, enfim, para todos os colaboradores da casa, e como sempre, Presidente, não médio esforço para que as coisas saiam bem acontentas. E aproveitar também para desejar, então, um feliz ano novo a toda a comunidade do Passo Fundense, e que Deus dê muita proteção e saúde para todos e para nós também. Que seja um ano muito melhor ano que vem. Muito obrigado. Senhores vereadores, nós temos três projetos que estão em vista, esses projetos, a partir que eles forem devolvidos, a vista, que é de um dia, será marcada a opinião extraordinária, provavelmente segunda-feira. Nós só vamos definir a partir que houver a devolução dos projetos. Senhor Presidente. Mas aí nós fizemos a convocação da extraordinária. Eu também gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pela forma em que conduziu os trabalhos. Obrigado. Até a nossa última sessão. Toda a nossa procuradoria jurídica, nossa diretora-geral, a Carla, a Anne, o Miquel e a sua equipe ali, dizer que meia-noite nós estamos aqui ainda, é importante que se diga do trabalho desenvolvido pelos funcionários aqui do Poder Legislativo. Obrigado. Obrigado. Estamos todos de parabéns, com certeza. Senhor Presidente, seu último minuto de presidente. Parabéns pelo trabalho que fez durante esse ano aí, e a todos esses funcionários queridos, as pessoas que nós acompanham aí. Feliz Ano Novo a todos. Um abraço. Quero só lhe pedir desculpa, que quando eu fiz o meu discurso eu esqueci de citar, mas é que como eu não tinha notado todo mundo, mas... Fernando. Pois dá, verdade. Presidente Fernando, me permita me parabenizar pelo ano de trabalho, dizer que a V. Exª cumpriu um papel importante para a garantia dos bons trabalhos no parlamento, e ao mesmo tempo que saúdo a V. Exª que encerra esse mandato, gostaria de saudar aqueles que fizeram parte da sua equipe diretiva aqui na casa, à nossa procuradora, à nossa diretora-geral, desejar a todos um bom Ano Novo, e principalmente aos funcionários da casa que ficaram até esse horário nos acompanhando aqui, e certamente nós estamos saindo agora já na sequência, alguns vão ficar um pouquinho mais. Um feliz Ano Novo, e que nós possamos manter esse espírito no ano de 2020. Obrigado. Obrigado. Nada mais, então, havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Uma boa noite a todos.